Este é um guia rápido para você fazer a limpeza e manutenção do seu novo forno de embutir Eletrolux. É tudo muito simples e vai garantir o bom funcionamento no preparo dos pratos e a durabilidade do seu forno. Antes de limpar, o forno precisa ser desligado da tomada e estar frio. Ao terminar de usar, basta um pouquinho de detergente em uma esponja ou pano úmido. Não precisa jogar água demais, hein? Isso pode acabar causando algum dano elétrico. E para limpar melhor todas as superfícies do seu forno, você pode remover o vidro interno da porta. É bem fácil. Para soltar o vidro, é só apertar os botões dos lados e remover a peça de cabeceira. Puxe com cuidado. E para colocar de volta, faça o processo inverso. Você também pode remover as prateleiras. É só deslizar até o fim do curso, inclinar para cima e depois puxar para fora do forno. É isso! E se precisar de qualquer ajuda com o seu forno, pode sempre contar com o nosso serviço autorizado. Precisando de mais informações? Consulte o site Eletrolux Cuida. Você vai encontrar tudo sobre o seu forno.